A lenda amazônica, a cobra grande, Tulu Perê, a fera das águas. Uma cobra que podia ter mais de 12 metros. Uma cobra que encantava as suas presas para engolir as suas presas. A cobra honorato, em cima do livro do gaúcho Raul Bopp. Você está vendo essa alegoria gigante. A lenda da cobra grande, Chico Cardoso. A lenda Tulu Perê, na realidade, é uma adaptação indígena mesmo desse mito cobra grande. A gente tem várias versões Brasil afora, mas escolhemos a Tulu Perê por justamente ela ser a fera das águas. É a que nasce nos igapós, nos lagos, nos igarapés. E é o que o nosso caboclo acredita, que é justamente o que inspira o Raul Bopp. E essa alegoria, Milton Cunha, de Júnior Feijó. Rita, eu fui de perto conferir a cestaria, esse trabalho vazado. Olha aí, essas tramas, essas tranças, é de um efeito típico, deslumbrante. Sensacional a alegoria. Quem criou, como você disse, Rita, o Júnior Feijó, que conta pra gente como ele criou esta grande alegoria. Estou trabalhando na alegoria Lenda Amazônica, que é a fera das águas. Então ela vem representando a grande cobra que aprisionou a Cunhão Poranga dentro de uma visão indígena. Ela tem 1.100 metros quadrados, 17.049 metros cúbicos, o que equivale a isso? A três quartos do campo de futebol. E isso eu executei com a equipe que está aqui ao fundo, que é a equipe Cobra. E nós montamos isso em torno de três meses de trabalho. Num total de 23 profissionais, escultores, pintores, desenhistas, artistas em geral. E essa é a equipe Cobra. Equipe Cobra! E como toda alegoria no Festival de Parintins, existe a transformação. Essa alegoria tem movimentos e todos os movimentos são manuais. A única eletricidade que pode existir é com relação à iluminação, à luz realmente. Não pode ter nenhuma energia elétrica nos movimentos da Cobra Grande. É bom registrar também o auxílio luxuoso do garantido show daqui de Parintins, fazendo a parte coreográfica. Criaram um clima adequado para a contação da lenda, né? Que é coreografado por Hélio Siqueira e Pedro Evangelista. A toada é Fera das Águas. A Fera das Águas, a Cobra Grande. E neste domingo, às sete da manhã, tem a Fórmula Índia aqui na Band. Grande prêmio de Iowa, Will Power e Dálio Franchitti duelam pela liderança do campeonato. Então, confira tudo na tela da Band. Aí, tem uma tela índia! A lenda da Cobra Grande está sendo contata. E ali, você vê que a Cobra Grande, ela tenta engolir a moça mais bonita, a índia guerreira mais bonita, que é a Cunhampuranga. E a Cunhampuranga aparece exatamente na cabeça da Cobra Grande. Mas você vê que os índios estão numa luta travada dentro da arena, lançando arcos, flechas contra a Cobra, para que ela não engula a nossa Cunhampuranga, Tatiane Barros. Tatiane Barros, pelo sétimo ano, como Cunhampuranga. Esse item importante. Já foi porto estandarte do garantido por três anos também. Ela, que é fisioterapeuta, conhecida também como Tati. No ano passado, acabou perdendo o seu item por um décimo. Chico Cardoso, a pontuação individual sempre garante uma boa pontuação para o garantido, né? No computo geral, todos os itens devem correr ao máximo para tirar a sua nota no máximo, né? Para que na computação final isso possa realmente nos trazer um retorno dos itens individuais. E a gente observa realmente agora um teatro a céu aberto. Os índios lutando contra a Cobra Grande. Observe o olho da Cobra Grande, ó. As flechas que atingem a Cobra Grande. Os índios continuam lutando para salvar a Cunhampuranga. Ela que é a mais linda da tribo. Será que vão conseguir? Eles estão conseguindo. A Cobra começa a cair. A cabeça da Cobra vai chegando ao chão. Será que a Cunhampuranga vai ser salva? A Cobra já não tem tanta energia. A energia vem da galera do garantido. E dos índios salvando a Cunhampuranga. A nobre guerreira. A mais linda da tribo. Sempre um momento especial. Festejando. Porque ela está viva. Ela está no Boi Garantido. Diga lá, Cunhampuranga. Diga através da sua dança. Diga lá, Cunhampuranga. Tati é um dos itens mais importantes para o Boi Garantido. É de uma família tradicional da Baixa de São José. Assim como a irmã. Também faz uma belíssima evolução dentro da arena. Ela que é fisioterapeuta. Milton Cunha, a indumentária, a fantasia da Cunhampuranga tem que ressaltar essa sensualidade. Mas ao mesmo tempo mostrar essa garra e essa força da mulher indígena. E agora ela está recebendo o grande esplendor. Enquanto ela estava em cima da cobra, ela estava com o biquíni. E agora então vem esse grande anteparo de fazão vermelho. E tem muito dente. Você vai conversando com a gente através do ebande.com.br A Lídia Lúcia lá no Recife. Garantido. Todo lindo. Isabel Digger. Lá em Manaus. Manaus que tem uma galera toda. Manaus inteiro ligado na Band. Me desculpe os cordários. Mas neste momento é hora da verdadeira tradição folclórica de Parintins. A Selva Binotti. De Itacoalitinga, interior de São Paulo. Lindo, maravilhoso. Rômulo da Silva. Lá em Minas Gerais. Esperei o ano inteiro pelo festival. E o Luiz Daniel está em São Paulo. Obrigado, Band, por nos manter perto da nossa cultura. Sempre a transformação. Sempre a surpresa no festival de Parintins. Agora com a Cunhamporanga. Que se transforma numa cobra. Numa indumentária fabulosa criada por Roberto Reis. Um dos artistas mais importantes hoje para o Boi Bumbá Garantido. A alegoria já vai sendo desmontada. Essa grande alegoria. 11 metros e 40. O que seria mais ou menos 3 quartos de um campo de futebol. O que é o artista. Roberto Reis. Essa raça popular. Abre guerreira. O que é a primeira. O meu poranga do meu bar. Essa toada aqui é a do Rafael Lacerda e Júlio Queiroz. Você vê que Rafael Lacerda e Júlio Queiroz estão sempre presentes no espetáculo de hoje. Eles realmente contribuíram com grandes poesias para o Boi Bumbá Garantido. Daqui a pouquinho outro momento especial lindíssimo. Já já os tuxauas. Os líderes indígenas estarão na arena com o Boi Garantido. Chico Cardoso. Como é que se escolhe a Cunhã Poranga? A gente falou há pouco que esse é o último ano de Tatiane. Então como é que se escolhe a moça mais bonita da tribo? Olha, na realidade ela se revela. O Garantido procurou durante esses últimos anos não fazer concurso, não fazer seleção. Na realidade convidamos garotas bonitas da cidade para passarem por um treinamento. E a partir desse treinamento, olha, ela está se transformando agora, Theo. Veja aqui, fantástico esse trabalho do Roberto Reis. Sensacional. Olha o movimento, ó. A cobra que saiu da Cunhã Poranga. E ela tem movimento, ó. Olha a cobra. É como se a mulher e o animal se juntasse numa coisa só. Milton Cunha, mais uma inovação, mais uma surpresa. Não, quando ela soltou fogo, fogo frio, já foi um espetáculo, né? E agora soltando a cobra aí na arena, maravilhoso. Mas Rita, voltando ao nosso assunto da escolha da Cunhã Poranga, na realidade a gente faz um treinamento. A moça que se habilita com mais precisão é aquela que será o item. A gente já está evitando essa coisa do concurso, porque mexe de uma forma acirrada com a comunidade. Então, como é uma atriz dançarina que precisa cumprir um personagem, não só a beleza, então a gente faz todo esse treinamento e acaba que o item se revela por si só. Temos uma hora e vinte minutos de apresentação do Garantido. O tempo máximo é de duas horas e trinta minutos. Vamos a outro ponto. Aqui da arena, aqui do Bombódromo. Mais uma vez ele, Luciano Júnior. Pois é, eu estou ao lado da estreante da noite, a Ana Luíza. Maria, vinte e cinco anos, pela primeira vez como sinhazinha. Como é que foi essa emoção? É muito emocionante, garantido é meu boi do coração. E eu me sinto muito feliz de estar aqui, de poder ser um item e representar meu boi. Eu espero que eu esteja satisfeito.